As chamadas contratações de peso. Jogadores que chegaram com fama no cenário nacional ou internacional. Algumas contratações que podem ter custado caro aos cofres do clube. Você se lembra das contratações de impacto feito pelo Curitiba? Então fica aqui porque hoje nós vamos relembrar os medalhões que já jogaram no coxa. Salve, salve, torcida coxa branca e todos os inscritos aqui do canal. Estamos de volta, mais uma vez atendendo o pedido que os inscritos deixaram aqui nos comentários. Vamos falar de atletas famosos que passaram pelo Alto da Glória. A ideia não é falar daqueles jogadores que o Curitiba revelou para o cenário nacional ou internacional. Vamos relembrar aqui jogadores já famosos. Alguns com passagem pela seleção brasileira e que vieram jogar no Curitiba. Então, sem demora, vamos abrir os nossos arquivos. E vamos começar a nossa lista com um jogador que veio atuar aqui na década de 50. Luiz Pereira, o Lula, ponta direita. Jogador de destaque no Palmeiras na década de 40. Campeão paulista em 1947. Conhecido como o canhão do Parque Antártica. Foi contratado pelo Curitiba em 1952, quando tinha 31 anos. Foi campeão paranaense pelo coxa nessa temporada. Jogou até 1953. Fez 23 jogos e marcou dois gols. Agora vejam que feliz coincidência essa contratação trouxe ao Curitiba. Certa vez, em uma entrevista, Evangelino Neves relatou que no início dos anos 50, trabalhava em São Paulo como supervisor de uma companhia de seguros. Companhia essa que intermediou a vinda de Lula para o Curitiba. Eu trouxe o Lula para o Curitiba. Assim acabei chegando ao alto da glória. Comecei a ter uma afeição pelo clube. E me tornei coxa branca. E anos mais tarde, se tornou o grande presidente do Curitiba. Ademar Miranda Júnior. O Ademar Pantera. Centrovante de destaque no Palmeiras, Flamengo e com passagem também pela seleção brasileira. Foi contratado pelo coxa em 1969, quando tinha 28 anos. O atacante fez sete jogos. Sofreu com as contusões e a forma física. E acabou rescindindo seu contrato. Marcou cinco gols e foi campeão pelo Curitiba nessa temporada. Pedro Virgílio Rocha Franquete. O meia uruguaio Pedro Rocha. Ídolo do São Paulo e também da seleção do Uruguai. Chegou por empréstimo ao alto da glória em 1978, com 36 anos. O experiente jogador fez 44 jogos pelo Curitiba. Marcou cinco gols. E foi campeão paranaense pelo coxa nessa temporada. Ailton Correa Arruda. O goleiro manga. Manga tinha no seu currículo passagens vitoriosas por Botafogo, Internacional de Porto Alegre, entre outros. Defendeu a seleção brasileira na Copa de 66. Chegou ao alto da glória em 1978, aos 41 anos. Fez 22 jogos pelo Curitiba. E foi o grande nome do coxa na conquista do título paranaense desse ano. Atenção! Expectativa correa o bolinho bateu. Defende, manga! Defende, sensação, mudante, manga! Fica de ter a torcida do curso! Agora nós vamos relembrar aqui uma quase contratação de peso. Em 1979, o Curitiba quase contratou um dos tricampeões mundiais pela seleção brasileira no México. Era o volante Clodoaldo, do Santos Futebol Clube. Veio ao Curitiba e acertou tudo com o coxa. Posou para fotos com a camisa alviverde. Mas foi embora e nunca mais retornou. A imprensa noticiou que um problema familiar impediu que Clodoaldo jogasse pelo Curitiba. Carlos Conrado Gimenez Hurtado. O goleiro boliviano Gimenez. Que teve excelentes atuações diante do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 82. Despertou o interesse da diretoria do Curitiba e foi contratado. O arqueiro tinha 33 anos e fez nove jogos pelo coxa. Também em 1981, o Curitiba contratou do Guarani de Campinas uma dupla de campeões. Capitão e Bozó, que formavam com o centroavante Careca. Uma das mais temidas linhas de ataque do futebol brasileiro. Rodolfo Carlos de Lima, o capitão, ponta direita, tinha 27 anos. Fez 29 jogos pelo Curitiba. Marcou seis gols. E o Luiz Augusto Aguiar, o Bozó, ponta esquerda, tinha 29 anos. Fez 22 jogos e marcou dois gols pelo coxa. Com um desempenho abaixo da expectativa, dizia-se na época que o Curitiba teria esquecido de contratar o melhor do trio. Que, evidente, era o centroavante Careca. Gilberto Alves, o búfalo Gil, ponta direita com passagens marcantes no futebol carioca, tanto no Fluminense como no Botafogo. Disputou a Copa de 78 na Argentina pela seleção brasileira de Cláudio Coutinho. Chegou ao Curitiba em 1982, quando tinha 32 anos, para reforçar o time no Campeonato Paranense daquele ano. Fez 10 jogos e marcou um gol pelo coxa. Daril José dos Santos, o folclórico Dadá Maravilha. Centrovante do Galo Mineiro, do Inter de Porto Alegre, Flamengo, Seleção Brasileira, entre outros. Veio para o Curitiba em 1983, quando tinha 37 anos. Prometeu gols e conquistas para a torcida do Curitiba. Acabou não dando certo. Fez 19 jogos e marcou cinco gols. José Antônio Anselmo Pereira, o centroavante Anselmo, cria da base do Flamengo. Jogador com bom poder de finalização, mas que teve a sua carreira marcada por um lance inusitado. Na final da Copa Libertadores, em 1981, entre Flamengo e Cobreloa, entrou em campo com uma determinação. Revidar as agressões do violento zagueiro chileno Mário Soto, do Cobreloa. De repente, no banco, o centroavante Anselmo recebe uma estranha ordem. Vai lá e quebra o Mário Soto. O Anselmo deu no jogador do Cobreloa. O bandeirinho agiu e está chamado. Olha a briga. Lá vai escovar em cima do Anselmo. O centroavante, com fama de brigão, chegou ao alto da glória em 1986, quando tinha 27 anos. Foi campeão paranaense pelo coxa e artilheira do time Elviverde nesse campeonato. No total, fez 30 jogos e marcou 10 gols pelo Curitiba. João Soares de Almeida Filho, o ponta-esquerda Joãozinho. Ídolo do Cruzeiro, autor do gol do time mineiro na Libertadores de 1976. Joãozinho, pelo amor de Deus, Joãozinho. Joãozinho teve também algumas convocações para a seleção brasileira com Cláudio Coutinho. Em 1987, aos 33 anos, ele chega ao alto da glória. Fez 17 jogos e marcou 5 gols. Aventura para Márcio. Jogou com Lela, saiu bem de paulão. Olha o erguimento. Olha, Joãozinho, gol. Adílio de Oliveira Gonçalves. O meia-adílio, o cracaço do Flamengo na era zico. Em 1982, chegou a ter convocações por Tele Santana na preparação para a Copa do Mundo. Em 1987, recebeu o passe livre do time da Gávea e chegou para reforçar o Curitiba aos 31 anos. Fez 19 jogos, mas não marcou nenhum gol. José Tarciso de Souza. O ponta Tarciso. Campeão do Mundo pelo Grêmio. Veio para o Curitiba em 1988, a pedida do treinador Valdir Espinosa. Já em fim de carreira, aos 37 anos, fez 7 jogos pelo Curitiba e não marcou nenhum gol. Antônio José da Silva Filho. O Biro Biro. Volante, ídolo corintiano. Chegou para o Curitiba em 1990, aos 31 anos, para reforçar o time na reta final do Paranaense. Fez 6 jogos e não marcou nenhum gol. Francisco Hernani Lima da Silva. O centroavante Mirandinha. Destaque do time do Palmeiras, chegou à seleção brasileira em 1987. Marcou um gol contra a Inglaterra no estádio Wembley. O que lhe rendeu uma contratação para o time inglês Newcastle. Sendo o primeiro brasileiro a disputar o campeonato inglês. Em 1991, aos 32 anos, o centroavante desembarcou no Alto da Glória. Fez 5 jogos e também não marcou nenhum gol. Paulo César Camassuti. O ponta-direita Paulo César Capeta. Titular absoluto do time do São Paulo, no início dos anos 80. Chegou a ser convocado por Tele Santana na preparação para a Copa de 82. Chegou ao Curitiba em 1991, com 31 anos. Fez 6 jogos e foi mais um que passou por aqui sem balançar as redes. Jorge Fernando Seré Dulcine. O goleiro uruguaio Jorge Seré. Chamado de Superman pela imprensa uruguaia, Seré é ídolo da torcida do Nacional. E foi campeão mundial pelo time do Uruguai em 1988. Chegou para o Curitiba em 1995, quando tinha 34 anos. Fez 5 jogos pelo Curitiba. Após uma derrota em um clássico contra o Paraná, nunca mais entrou em campo. Carlos Eduardo Marangon. O meia Edu Marangon. Jogador de destaque na Portuguesa e no Palmeiras. Recebeu convocações para jogar na Seleção Brasileira em 1987. Em 1996, com 33 anos, ele chega para reforçar o Curitiba. Participou do Brasileirão daquele ano. Fez 9 jogos e marcou um gol. Ivanilton Sérgio Guedes. O goleiro Sérgio, do Santos Futebol Clube e da Seleção Brasileira. Era titular da meta brasileira em 1991. E atuou na partida amistosa no aniversário de 50 anos do rei Pelé. Em 1997, aos 35 anos, chegou ao Alto da Glória para assumir a titularidade da meta curitibana. Sofreu com contusões. Fez 14 jogos pelo Curitiba. César Luiz Prates. O lateral César Prates, do Inter de Porto Alegre e do Real Madrid. Chegou no Coxa em 1998, quando tinha 23 anos. Na sua apresentação, foi indagado pela imprensa. Em qual das laterais preferia atuar? Tanto faz. Nas duas. Fez apenas 7 jogos pelo Curitiba. Depois de encerrar a carreira, trabalhou nas categorias de base do Sporting de Portugal. E afirma que por lá ensinou o jovem Cristiano Ronaldo a cobrar faltas. Ronaldo Rodrigues de Jesus. O zagueiro Ronaldão. Campeão do mundo pelo São Paulo, defendeu a seleção brasileira na conquista do tetracampeonato em 1994. Em 1998, aos 33 anos, desembarcou no Alto da Glória, emprestado pelo Santos. Fez 7 jogos e marcou em um gol pelo Curitiba. O zagueiro Ronaldão faz o primeiro do Curitiba. Valber Roel de Oliveira. O zagueiro Valber. Campeão do mundo pelo São Paulo. Defendeu a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994. Catimben Malandro. Foi campeão brasileiro pelo Vasco em 1997. Em 2001, com 36 anos, Valber chegou para jogar no Coxa. Fez 4 jogos, rescindiu o contrato e foi embora. Evair Aparecido Paulino. O centroavante Evair. Com passagens pelo Palmeiras, Atalanta da Itália e na seleção brasileira. De cabeça. Olha o gol. Chegou para o Curitiba em 2001, quando tinha 36 anos. E deu qualidade ao bom time do Curitiba, dirigido por Ivo Vortman. Fez 41 jogos, marcou 15 gols. Odivan Gomes da Silva. O zagueiro Odivan. Recebeu esse nome no batismo por sua mãe ser fã da música Odivan, de Roberto Carlos. Teve passagem vitoriosa pelo Vasco e chegou à seleção brasileira convocado por Vanderlei Luxemburgo. Que justificava a convocação com o argumento de Esse é zagueiro, zagueiro. Em 2003, com 29 anos, Odivan chega para reforçar o Coxa. E fez parte do elenco que classificou o Curitiba para a Libertadores do ano seguinte. Fez 26 jogos, marcou um gol. Victor Hugo Aristizábal. O atacante colombiano do Atlético Nacional, da seleção colombiana, São Paulo, Cruzeiro, entre outros. Pela seleção da Colômbia, chegou a participar das Copas do Mundo de 1994 e 1998. Em 2004, aos 33 anos, o atacante chegou para o Coxa para disputar a Libertadores. Foi campeão paranaense pelo Curitiba nesse ano. Vai no Curitiba, capixaba. Tentou limpar a jogada, tocou. Gol! Disputou 37 jogos e marcou 13 gols. Marcelo dos Santos, o Marcelinho Paraíba. Revelado pelo São Paulo, com passagem destacada pelo Hertha Berlin, da Alemanha, defendeu a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Lá vem o Brasil, olha o cruzamento, olha o gol! Gol! Em 2009, aos 34 anos, Marcelinho chegou para defender o Alviverde no ano do centenário. Ariel vai lá pelo meio, Marcelinho tentou direto, gol! O Meia fez 50 jogos, marcou 25 gols. Kleber Giacomazi de Souza, o Kleber Gladiador. Revelação do São Paulo, fez sucesso na Ucrânia, defendendo o Dinamo de Kiev. Jogou também no Palmeiras e no Cruzeiro. Chegou para o Curitiba em 2015, com 32 anos. Onde permaneceu até a 2018. Kleber dominou, olha o gol, Kleber bateu! Gol! Foi campeão paranaense de 2017. O atacante fez 85 jogos pelo coxa e marcou 40 gols. E para encerrar a lista, um centroavante que não deixou nenhuma saudade aqui no Curitiba. Ricardo Oliveira jogou na campanha de 2020 e 2021. Marcou dois gols pelo coxa. É o jogador mais velho a marcar um gol pelo Curitiba em toda a história. Bom, pessoal, esses são alguns jogadores que já tinham fama e prestígio no futebol nacional e internacional. E que em algum momento vieram para reforçar o Curitiba. Fica aqui uma reflexão. Será que esse tipo de contratação vale a pena? Se você lembrou de algum outro atleta com essas características, mas que não citamos aqui no vídeo, você pode colocar nos comentários aqui embaixo. Nós vamos ficando por aqui, esperando que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Se você gostou mesmo, deixa o seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos e pede para o pessoal se inscrever no canal. É isso aí, galera. Um forte abraço e até a próxima.